Salve rapaziada, se liga só! Sábado agora, dia 24, às 17 horas, estaremos ao vivo pelo canal da Confederação Brasileira de Kickboxing no YouTube. Túlio Corrá, que é o meu preparador físico, e eu. Vamos dar praticamente uma palestra gratuita sobre preparação física, esporte de alto rendimento, treinamento esportivo. Então se você tem alguma dúvida, já mande já, entra no meu Instagram aí, manda já as dúvidas lá nos stories que eu deixei uma caixa de perguntas. Ou, se quiser, pode mandar no dia, lá no dia 24, sabadão, pode mandar sua pergunta que nós teremos o maior prazer de responder, tá bom? Grande abraço, conto com vocês, hein? Dia 24, sábado, às 17 horas, pelo canal da CBKB no YouTube. Valeu? Ouço! Tchau, tchau!